Policiais receberam informações que na rua Manuel Monteiro da Paixão, entre os bairros São Jorge e Neco Aragão, aqui em Santa Cruz do Caparibe, estava acontecendo um tráfico de drogas. No local, o policiamento abordou Alisson Farias de Azevedo Maia, após buscas foram localizadas 494 gramas de maconha que estavam enterrados em um terreno baldio. O repórter Paulo Viana tem mais informações e conversa com o competentíssimo policial, o SD Itamar. Então põe no ar. Foi apresentado na noite da última sexta-feira, no Pletão da 17ª Ezequia em Santa Cruz do Caparibe, um indivíduo de 20 anos de idade. A bronca trafo de drogas. Fato este ocorrido no bairro São Jorge, rua Manuel Monteiro da Paixão. O SD Itamar conversa com a gente agora, a polícia militar gerando na alta, gerando circulação a esse indivíduo, como se deu a captura deste velhete. Bom dia, bom dia aos internautas do Santa Cruz Online. Recebemos informações do serviço reservado, que ali perto do Jordão do Gesso, haveria um tráfico de drogas. Fizemos um deslocamento até o local e constatamos a veracidade do fato. Conseguimos apreender um maior de 20 anos e com esse maior foi apreendida uma quantidade de 494 gramas de maconha e 3 gramas de uma substância análoga à cocaína. Chegou a dar detalhes onde adquiriu esta droga? Segundo ele, ele tinha adquirido um tal de careca que mora ali, São Domingo, Brejo de Amado de Deus, que teria repassado para ele 30 quilos de maconha há dois dias antes de a gente abordar o mesmo. E que ele já teria desfeito dessa droga e teria enterrado essa parte que a gente encontrou ali perto da residência dele. Ou seja, ele seria o distribuidor do careca? Positivo, né? Ele seria a pessoa que fazia a distribuição aqui dentro da cidade. Mas, para a infelicidade dele e a felicidade da população de Santa Cruz, o mesmo foi detido e está sendo apresentado agora aqui na delegacia de polícia. Esse devido já com passagem pela polícia já? Nós puxamos aí, ele não tem não, né? Mas, segundo ele, ele faz parte da organização criminosa da Alcádia, que é ali do estado da Paraíba, de João Pessoa, e que estaria fugido de lá porque já tinha cometido alguns ilícitos lá contra essa facção e estaria aqui em Santa Cruz comercializando droga para outra facção. Há alguma quantia espécie apresentada também com este devido, proveniente da droga? Foi encontrado com ele uma quantia de R$ 22,00, tendo em vista que a droga foi encontrada, foi encontrada separada, está à disposição aí da autoridade policial que vai aí tomar as medidas cabíveis. O bom trabalho da polícia militar, do 24º DPM, tirando circulações e indivíduos, debelando pontos de tráfico de drogas. Muita droga tem sido tirada de circulação nos últimos dias aqui em Santa Cruz e no Capo Baribe. Positivo, né? Nós trabalhamos aí de oportunamente, hoje nós não tivemos tempo de almoçar, né? Pegamos direto aí de oito horas, tomamos café, viemos jantar agora de dez horas, ficamos sem o almoço, mas nós estamos com a consciência de dever cumprido, porque um traficante foi tirado de circulação hoje e está sendo apresentado aqui na delegacia. É um bom trabalho de todo, efetivo, toda a equipe, mas é bom ressaltar também o quanto é importante a participação da sociedade. E formando, trazendo as denúncias para que a polícia possa assim estar averiguando a situação e debelando esses pontos de comercialização de drogas. Positivo, né? Tem os grupos blogs aqui da cidade, dos radialistas, muitas pessoas têm procurado esse meio aí para chamar a atenção da polícia em termos de roubo, de tráfico de drogas e continuem denunciando. Se você for uma pessoa de bem, continue denunciando, vai ser mantido em sigilo aí sua identidade e nós vamos estar aí trabalhando para manter a ordem e a segurança aqui na cidade de Santa Cruz. Destaque o efetivo, Néstor Corrência. Está o efetivo do serviço reservado, ROCAM. Estava também junto com nós o graduado de operações, além do nosso efetivo do GAT, composto pelo Cabarquilino, Márcio e Itamar. Parabéns pelo trabalho e obrigado a atenção do senhor para com a imprensa. Obrigado, estamos à disposição aí da imprensa e da população aí de Santa Cruz. O SD Itamar trazendo informações com relação a este tráfico de drogas apresentado, este indivíduo, 20 anos de idade, no plantão da 17ª Belezeca em Santa Cruz do Capo Maribe, fato este ocorrido no bairro São Jorge, mais precisamente na rua Manuel Monteiro da Paixão, ali nas proximidades de Jordão do Gesso. Reportagem, Paulo Viana.